Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é mais ou menos quando você vê uma situação e você já sente que você passou por algo muito próximo àquilo ali em algum momento da sua vida, aí você parece que tá voltando no tempo. Inclusive tem um filme muito legal com o Denzel Washington nessa temática que ele tem que resolver um crime e volta no tempo. É maravilhoso esse filme. Eu acho que a gente viveu um déjà vu ontem. E quem tava na Arena da Baixada talvez tenha vivido um déjà vu ainda maior. Porque Atlético 2, Bragantino 0, foi aquele jogo que a gente já vivenciou algumas vezes em 2018, em 2019, em 2021, em 2022. Jogo que o Atlético, longe de ser a equipe dominante, mas o Atlético é a equipe mais eficiente, o Atlético é consistente, o Atlético é copeiro, o Atlético é competitivo, sai com a vitória, sai com uma boa vantagem no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil e fica aquela impressão de, depois de muita água passando debaixo da nossa ponte na temporada, acho que pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, o Atlético mostrou uma maturidade pra suportar a pressão do adversário, então uma consistência defensiva acima da média do que a gente vinha mostrando, e uma eficiência muito grande pra chegar aos gols. O Atlético traz um gostinho do Atlético vencedor, do Atlético copeiro, do Atlético que todo mundo gostava de ver e a maioria não queria que acabasse. Agora a gente tem mais 90 minutos em Bragança Paulista, mas acho que é relevante a gente levar até um pouco desse espírito pro confronto de volta. É relevante a gente levar até um pouco desse espírito pra decidir a vaga na casa do Bragantino, que vai ser dificílimo a gente conseguir a vaga. O Bragantino é um time bom, o Bragantino tem um trabalho de mais de 600 dias do Pedro Caixinha na frente do time do interior de São Paulo, então, cara, é natural que o trabalho do Bragantino seja um trabalho mais fluido do que do Atlético, mas mesmo assim, Bruno Zappelli e Christian trouxeram uma vantagem muito relevante pra gente. Beleza, pessoal? Seguinte, vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você compartilhar esse vídeo pra maioria das pessoas e lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, deixando... indo lá no site da KTO, se cadastrando e utilizando o código 3 pontos, vou botar até a barra aqui pra não ter erro. Vou botar a barra aqui que não tem erro, tirar a tarjinha aqui, você vai lá, usa o código 3 pontos, ganha 20% de bônus e fica feliz da vida após com responsabilidade. Vamos lá, rapaziada. Eu acho que a gente pode falar da parte ofensiva e da parte defensiva. E acho que eu quero começar a falar da parte defensiva porque acho que o Atlético mais se defendeu do que atacou no jogo como um todo. E como o Atlético se defendeu? Duas linhas e quatro, essa pele mais estranha é um pouco mais à frente, e um Atlético que, assim, eu achei que o Atlético ia ser até mais agressivo na pressão, na posse de bola do Bragantino. Mas um Atlético que deixou o Bragantino ter a bola, em muitos momentos, em uma zona até perigosa. Mas na minha visão, qual a intenção do Atlético? Deixar o Bragantino ter a bola o mais longe da área possível e tentava ser o máximo agressivo conforme o Bragantino fosse chegando mais perto da nossa área. Em alguns momentos, acho que o Atlético marcou melhor. Em outros momentos, acho que o Atlético marcou pior. Acho que ainda precisa de alguns ajustes. Acho que a gente sofreu bastante quando Mosqueira estava no lado direito. Acho que na circulação de bola ali do Bragantino também, em algum momento, incomodou. Mas no final das contas, entendo que também não foi um jogo que a gente sofreu horrores. O Léo precisou fazer boas defesas, mas principalmente nessa espetada dos pontas, nesse jogo de enfrentamento dos pontas contra os nossos laterais. Mas o que eu mais gostei da fase defensiva do Atlético? Sincronia de movimentos. Finalmente, o Atlético se mostrou uma defesa organizada e uma defesa sincronizada. Sincronizada para acompanhar as movimentações, sincronizada para defender profundidade, sincronizada para sempre ter uma boa cobertura, principalmente nesse jogo lateral do Bragantino, que acabava sendo um jogo lateral muito forte. Então, eu acho que toda a narrativa sobre o Atlético ter zagueiros ruins, volantes ruins, laterais ruins, ela vai um pouco embora a partir do momento que o Atlético mostra que, com esses volantes, com esses laterais, com esse time como um todo, você pode marcar mais próximo, você pode marcar mais coordenado, você pode marcar mais junto, você pode fazer mais coberturas, você pode ter um jogo ali coletivamente também aparecendo na fase defensiva, em organização defensiva. E é o início de um processo que talvez seja até mais complexo do que a fase ofensiva do Atlético, porque eu acho que organizar a defesa depois de uma defesa desorganizada por tanto tempo, é um processo que vai precisar que o Atlético seja extremamente meticuloso. Paulo Autori vai chegar aí para nos ajudar nesse sentido, mas está longe de ser uma missão fácil, mas acho que ter passado esse jogo sem sofrer gol é um famoso se sepoide, sabe? É um famoso beleza, em outros momentos talvez a gente também precise defender, em outros momentos talvez a gente precise dar bola para o adversário, mas não era um cenário do Atlético acurralado, era um cenário do Atlético tendo dificuldade de jogar com a bola, sim, mas um Atlético que no segundo tempo precisou defender mais do que atacar, mas em nenhum momento deixou de atacar, em nenhum momento teve ali uma situação que não conseguia ter as escapadas. E acho que essa alternativa desse jogo de transição dentro de uma ideia de jogo do Martim Varini, que é um jogo muito mais de posse de bola, é muito legal. Mas não é só sobre transicionar, é como um Atlético transicionar. E acho que esse jogo lembrou um pouco o melhor jogo da temporada do Atlético, ou talvez o resultado mais expressivo até agora da temporada do Atlético, que foi o jogo contra o Palmeiras, onde o Cuca trouxe uma explicação muito legal sobre a maneira como o Atlético transicionava. Não eram transições buscando vazio, ou seja, aquela bola longa que o ponta precisa chegar primeiro que o marcador para a jogada acontecer. Eram transições, um jogo vertical, mas buscando de pé em pé, os jogadores se encontrando, os jogadores se conectando, os setores se conectando, isso acaba fazendo muita diferença. Porque você vai ganhando o campo com a bola ao seu controle. Quando você joga uma bola e bota em disputa, ela não está mais sobre o seu controle, ela está em disputa. E acho que nesse cenário, a gente viu, por exemplo, os dois gols surgirem. Os gols que a gente recupera a bola, ataca espaço. Mas ataca espaço de maneira muito mais coordenada, ataca espaço de maneira, assim, se conectando de maneira muito mais clara, de pé em pé. Os gols que o Atlético vem fazendo são muito bonitos, mas essa iniciativa de sempre ter um jogo de pé em pé, e não é um tic-tac, mas é um jogo que um sabe da importância do outro. Um sabe de como a construção do outro tem um espaço e um tamanho ali. É muito relevante para o Atlético. A maneira que o Atlético ataca, ela continua sendo a mesma, mesmo dentro de uma estratégia diferente, podemos dizer assim. E a gente vê o Atlético crescendo nesse sentido, tendo, pô, uma série de cenários positivos ali. Nos apelha muito bem, Cristian. Enfim, dê um gostinho, dê um gostinho. O Atlético ainda vai ter uma vida longa nas Copas. Não vai ser fácil a vida do Atlético nas Copas, eu tenho certeza disso. Mas eu continuo achando que são duas possibilidades que o Atlético tem de ser campeão. Com o crescimento do Atlético, com o varinismo mais claro ali no time do Atlético, com o varinismo mais atuante no time do Atlético. Acho que o Atlético dá um salto em desempenho e resultado. E aquela visão de quem sabe a gente pode chegar nas Copas, ela muda um pouquinho, né? É um Atlético mais pronto para assumir um papel de protagonismo na Copa Sul-Americana e um Atlético mais pronto para competir com quem vier na Copa do Brasil. Óbvio que a Sul-Americana é mais acessível. Copa do Brasil, você tem os principais times do Brasil, que naturalmente são os principais times do continente. Mas sinto o Atlético mais... sinto o Atlético amadurecendo para se colocar nessas brigas de forma definitiva. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Adeus.